Por falar em região do Badenford, a gente teve recentemente ali acompanhando bem na frente da padaria, inclusive, uma situação de travessia elevada que não existe no local. A população, na verdade, está pedindo já há anos que estalem ali travessias elevadas, como já existem outras travessias ao longo da rodovia Werner Duve, que vai de Blumenau para a cidade de Pomerode. Aqui você sabe, tem espaço para a comunidade, o povo se vê, o povo fala na NDTV. Reportagem é minha, com imagens do Adriano Raulino. O pedido dos moradores e comerciantes já é antigo. Bem na frente do Ambulatório Geral do Badenford, a comunidade cobra a implantação de uma travessia elevada. Como já existem travessias elevadas na rodovia Werner Duve, que liga Blumenau a Pomerode, a população não consegue entender por que não são implantadas pelo governo do Estado, mais faixas elevadas. Ainda mais na frente de um posto de saúde e num trecho tão movimentado, como é o caso do início desta rodovia, bem próximo ao cruzamento com a BR-470. Estamos há oito anos pedindo, desde que o Paulo França trabalhava na Secretaria de Transporte em Florianópolis. Então, assim, uma faixa elevada com um trevo alemão aqui de acesso ambulatório e a outra na frente da BV, Matéria de Constituição, onde as crianças têm acesso para ir para o colégio, inclusive em direção às suas casas. Está faltando mais segurança para, tipo, as crianças de escola, né? E próprio pessoal que vem aqui nos comércios. Então, precisa mais segurança para a travessia. E assim como bem vocês sabem, cada vez está aumentando mais o fluxo de automóveis, né? Então, está faltando um pouquinho de interesse no nosso bairro. Outro exemplo disso é o estado em que se encontra a calçada, bem na frente do ambulatório. E olha aqui agora a questão da acessibilidade. Vem cá, Adriano. Vou te mostrar aqui você que está ligado no balanço geral. Aqui eles querem, então, a travessia elevada, né? Para facilitar a vida dos pedestres, principalmente. E o cadeirante, como é que faz, né? Olha só a calçada aqui. Além do mato, né? Que tem aqui, a gente percebe que não tem acessibilidade nenhuma. Olha só. Pode ver que se chegar um cadeirante aqui, ó, carrinho de bebê, enfim, ó. Olha aqui, aqui tem meio fio, ó. Isso aqui é meio fio que não tem uma rampa, enfim, adequada. Então, por isso que os moradores aqui, toda a comunidade, estão pedindo as travessias elevadas, já que existem outras aqui ao longo da rodovia Werner Duve, né? Depois do bairro Texto Salto, já, né? Acessando ali a cidade de Pomerode. Trânsito enorme, travessia de Pedreste, né? Então, a gente vê que já teve o óbito tudo aqui. E não sei por que que eles sempre alegam que não tem dinheiro ou que não tem condições de fazer. Como você já mesmo citou antes, daqui até na Pomerode tem quatro ou cinco lombadas, que é a mesma rodovia. Se for depender de alguém do estado, eles alegam que a rodovia é do estado. Outro município alega que a rodovia não é do município. E assim vai a lenga-lenga toda a vida. É sempre no... não tem ou deixa pra depois. Gostei da fala do Nelinho. É uma lenga-lenga. Vem aqui. Vem cá. Vou repetir o que o Nelinho falou. É uma lenga-lenga essa história aí das travessias elevadas, que fica enrolando o povo. Aí fica difícil de entender, né? Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura informou que a instalação de uma passagem elevada no local depende da realização de um contrato específico que permita esse tipo de obra, chamado de contrato conserva. Nem sabia que tinha isso. Dois processos licitatórios já foram realizados pra isso. No entanto, nenhuma empresa teria se apresentado. Uma nova licitação está aberta e a abertura das propostas está marcada agora pra março, que é uma boa notícia. Quanto à retirada da lombada eletrônica, isso aí, segundo o estado, foi solicitado pela comunidade que tinha a lombada eletrônica. Agora não tem mais ali no comecinho da Werner Duve. Sobre a questão da calçada do Ambulatório Geral, a gente entrou em contato com a Prefeitura também de Blumenau e eles divulgaram uma nota informando que a unidade de saúde, o AGL do Badenford, já tem previsão de reforma e está em fase de execução de projeto. Além da área interna, a área externa também será contemplada na reforma que deve ser concluída no segundo semestre desse ano. E por falar em calçada, em breve, em breve vai ter blitz do Balancheral nas calçadas também aqui de Blumenau e região. Lembra que teve blitz recentemente do transporte coletivo? Acompanhando tudo dos ônibus, opinião do povo. Vamos ver como é que estão as calçadas também aqui da nossa região do Vale do Itajaí. Vamos ver...